Oi, pessoas! Tudo bom com vocês? E aí, como vocês estão? Estão bem? Gente, eu tento gravar esse tipo de vídeo há um trilhão de anos, muitas vezes, mas eis que chego aqui na frente da câmera, falo, falo, falo e desisto. Porque eu não sei muito bem o que falar, eu não sei muito bem o que vocês querem ver, se vocês vão entender. Então, por isso que eu não estava aparecendo aqui. Mas hoje, eu resolvi aparecer para contar mais ou menos como que aconteceu. Nesse tempo todo, em que eu dei uma sumida, e alguns, muitos de vocês, quando eu gravava qualquer tipo de vídeo, muitos, com certeza, me perguntaram peso, peso, Bruno, eu peso, mas muitos queriam que eu fizesse desafio. E eu, lá no começo, falava assim, calma, a gente vai voltar com os desafios. Mas por dentro, eu senti um negocinho assim, que tipo, gente, é como se fosse um empecilho. Sempre vinha na minha cabeça, vamos fazer dieta disso, vamos fazer dieta daquilo. Não, hoje eu vou fazer dieta daquilo. Mas na minha cabeça vinha e depois. Um bloqueio. Então, todo esse tempo que o canal ficou sem desafio, foi se aprofundando mais esse negócio dentro de mim. De que muitos pediam desafio, vamos fazer dieta da sopa, vamos fazer do ovo. E na minha cabeça vinha assim, vamos, vamos fazer, e depois na minha cabeça vinha, e depois. Esse e depois era assim, vamos fazer dieta da sopa, e depois da dieta da sopa. Vamos fazer dieta do ovo, e depois da dieta do ovo. Esse e depois começou a me incomodar muito. Do tipo que, se vocês estão aqui desde o começo, vocês sabem em que, eu acho que eu fui uma das mais, uma das muitas pessoas aí que fizeram muitas e muitas dietas. Dieta do leite, dieta cetogênica, dieta do ovo, dieta da sopa. Mil, mil, mil dietas, se vocês olharam aqui no canal. E, não desmerecendo nenhuma dieta, com certeza dava certo, sim. A gente conseguiu emagrecer, o ano passado a gente conseguiu aí chegar nos 77 quilos, 76 e 900. Mas, eis que, veio o depois. Foi uma dieta atrás da outra, nesse um ano, e veio o depois. Esse o depois, veio tão forte, tão forte que foi o que eu falei pra vocês, que veio um negócio que eu não conseguia mais, que a compulsão minha tava demais, eu não conseguia mais fazer jejum prolongado, minha cabeça não tava dando mais pra isso, e teve vários vídeos aqui em que eu contei isso pra vocês. Então, depois desse um ano de dieta, uma atrás da outra, chegou pra mim esse o depois. E esse o depois, não foi legal. Foi muito ruim, no entanto que eu falava pra vocês, gente, eu quero ser menina dos alimentos, gente, eu não consigo mais fazer jejum prolongado, gente, minha cabeça não funciona mais assim. As pessoas falavam pra mim, ai, vamos fazer dieta do ovo. Muitas vezes, nos comentários, eu não respondia, gente, porque o que eu ia responder dentro de mim, eu não sabia o que falar pra vocês, em que eu não queria mais fazer dieta, assim, muito restritiva. Aí, muitos me perguntavam, né, mas e aí, a Bruna desistiu? Não, gente, eu não desisti, eu só queria uma forma em que a minha cabeça não ficasse doida. Então, por isso que muitas vezes eu falei pra vocês, eu vou tentar na reeducação alimentar, vamos ver, depois a gente volta com os desafios. Gente, e aí acontecia o quê? Chegava a compulsão, sei lá, eu me sentia inchada, no outro dia eu levantava, ai, será que eu vou fazer uma dieta do ovo? Aí, o que acontecia na minha cabeça? E o depois? E depois da dieta do ovo? O que que vai acontecer? Então, o que aconteceu? Depois desse o, depois desse um ano de dietas, uma atrás da outra, uma atrás da outra, como eu falei pra vocês, a conta chegou e veio o cara, que foi, o meu psicológico ficou abalado, muitas coisas eu não conseguia fazer, veio a compulsão, e o que aconteceu? Viagens tal, e o peso subiu. Por quê? Por falta de descontrole, por falta de que, tudo que eu fazia era pra ajudar, abaixar o peso, ajudava, tava ajudando, tava perdendo peso, mas aqui dentro não tava mudando nada, muito pelo contrário, tava acontecendo uma coisinha um pouco pior, porque de tanto, uma dieta atrás da outra, e restrição, o meu psicológico foi ficando difícil, e nesse tempo tava tudo lindo, maravilhoso, porque vocês estavam amando, desafios, desafios, só que eu não sei, gente, como eu sempre digo aqui pra vocês, pra gente não julgar ninguém, porque cada pessoa é uma pessoa, cada psicológico é um psicológico, cada ser humano passa por uma coisa diferente, então eu não sei com vocês, mas pra mim, sabe quando veio aqui, e não deu mais, não deu mais, então, toda vez que me vem, vamos fazer uma dieta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, na minha cabeça vem, e depois, porque depois, depois que acabar esse um mês de dieta, depois que acabar essa uma semana de cetogênica, o que que eu vou fazer? Eu vou comer até os rebocos da parede? Eu vou me enlouquecer, e querer comer todos os doces possíveis do mundo, ou querer comer tudo aquilo que eu não comi na dieta? Então, pessoas, depois de tanto, pedir, falar pra Deus, eu acho que eu já comentei isso com vocês, em que falar que eu quero ser amiga da comida, tal, eu sei que muitos de vocês aqui, são adeptos a cetogênica, são adeptos a low carb, e tudo bem, tudo bem, porque a dieta tem que ser aquela, em que você consegue levar pra vida inteira, você faz a sua cetogênica, tipo, sem parar, como se fosse o seu estilo de vida, pra sempre, você faz e tá beleza, ok, pra mim, não funciona assim, era sempre assim, eu vou fazer a cetogênica, ou a low carb, e daqui um mês, eu paro, e depois, como assim, daqui um mês eu paro? tem que ser uma dieta pra sua vida inteira, senão não vai dar certo, senão tudo aquilo que você perdeu, você vai ganhar de novo, não é mesmo? Eu sempre disse aquilo pra você, aqui pra vocês, que dieta vai ser pro resto da vida, o que seria essa dieta? É cuidar de você, é ter o equilíbrio na comida, e se isso, se você encontrou o seu equilíbrio na low carb, tudo bem, como eu disse pra vocês, se você encontrou no jejum, ou na cetogênica, ou na reeducação alimentar, tudo bem, e eu sempre disse pra vocês, eu quero achar isso pra mim, então pessoas, sendo bem sincera com vocês agora, eu não sei daqui um tempo, eu sei o que eu passo no momento, então, no momento, dieta restritiva, quando eu falo restritiva, é porque praticamente cetogênica, e low carb, eu tenho que comer alimentos, que eu não gosto, então pra mim, é inviável fazer low carb, pra mim é inviável fazer cetogênica, vê se vocês conseguem me compreender, se é difícil pra mim comer legumes, se eu fizer por um mês essa dieta, vai ser como se fosse um sacrifício, vai ser como se, meu Deus, eu não vejo a hora de acabar, pra ver se eu posso comer depois aquilo que eu gosto, então não vai ser viável, porque essa dieta não é pra mim, não é pra minha vida inteira, tem que ser uma coisa pra vida inteira, e eu sempre bati o pé pra vocês, que eu queria ser amiga dos alimentos, por quê? Porque eu gosto de comer arroz com feijão, porque eu gosto de comer o pão, isso não quer dizer que eu preciso no dia inteiro, encher o meu bucho de arroz, encher o meu bucho de pão, não, eu só preciso encontrar um equilíbrio, é isso que eu sempre falei pra vocês, eu preciso encontrar um equilíbrio, então, dizendo como eu disse pra vocês agora, no momento, essas dietas estão fora de cogitação pra mim, então, Bruna aqui, do canal de tantas, tantas e tantas dietas, se aposenta de dieta cetogênica, se aposenta de dieta low carb, por quê? Se aposenta por enquanto, porque eu não sei o dia de amanhã, por quê, gente? Eu preciso encontrar o que é melhor pra mim, e eu tô aí num caminho, eu encontrei a dieta flexível, não posso dizer pra vocês, se já tá resolvendo, se vai resolver, por quê? Porque dieta, pra quem segue flexível, pra quem segue reeducação alimentar, sabe que é um processo, o meu organismo vem de muitas loucuras, eu quero dizer assim, sempre, sempre dietas, e depois comia o mundo, então, o meu organismo fica, vai e sobe, vai e sobe, come um monte agora, depois não come nada, come um monte agora, depois não come nada, então, gente, pra qualquer coisa que eu for fazer agora, reeducação alimentar, ou dieta flexível, vai demorar um pouco, pra eu conseguir ver os resultados, porque meu corpo precisa se acertar, tudo nosso corpo é uma adaptação, e eu tô procurando entender mais, sobre essa dieta flexível, eu estou amando muito a dieta flexível, já adianto pra vocês, não sei se vai ser a minha dieta, eu espero em Deus que seja mesmo, que seja a dieta da minha vida, só que eu não posso dar um resultado pra vocês agora, porque vai levar tempo, ainda mais por quê? O que acontece, quando a gente fazia os desafios, vocês me perguntavam o peso, eu mostrava o peso pra vocês, porque os desafios que a gente fazia, como é um desafio mais, sei lá, restrito em carboidrato, super restrito em calorias, então era já uma dieta, em que faria a gente perder um peso rápido, dieta do ovo, 3 quilos em 3 dias, então gente, eu postava o peso pra vocês toda semana, e lá ia 2 quilos, 3 quilos, 1 quilo e meio, eu não sei, ia, e pra quem faz reeducação alimentar, pode me dizer aqui embaixo se vocês fazem, é até legal, porque pra vocês verem, cada um de vocês vai ter uma, um comentário diferente, vocês podem ver, não é assim, reeducação alimentar, dieta flexível, por semana, é de 500 gramas, a 1 quilo que perde, por quê? Porque o que eles pregam, é uma perca de peso permanente, o que eles pregam, é uma dieta para sempre, eu não estou dizendo aqui, veja bem, que dieta flexível, reeducação alimentar, é a melhor, eu acredito que, o melhor pra você, é o que você consegue levar, então se você leva low carb, pra sua vida, e já faz tanto tempo, ok, beleza, você se adaptou, seu corpo se adaptou, e beleza, estou dizendo que eu não me adaptei, a cetogênica, eu não me adaptei a low carb, e estou tentando, na dieta flexível, não vou passar nada, pra vocês ainda, porque é muito aprendizado, pela frente, eu estou apenas caminhando, e eu sei que aos poucos, e conforme esses poucos, forem aparecendo, eu venho aqui, mostrar um resultado, pra vocês, tá bom gente, nada pesado, nada de cobrança, tudo muito leve, tudo muito leve, por quê? Porque todo esse tempo, que a gente passou junto, aqui no canal, em que, por minha conta mesmo, eu quis fazer todos os desafios, eu mesma, me prejudiquei com isso, e claro, que se eu estou fazendo dieta, toda hora, vem a cobrança do meu peso, e eu também mostrava o peso, e outra coisa, se vocês, seguem várias outras, se vocês, seguem a Leca Nofre, que é, tem um canal bem grande, vocês vê, o quanto, uma balança, pode prejudicar, o nosso psicológico, o nosso interior, então gente, por isso que eu quero, que seja mais leve, então conforme for, aparecendo os resultados, eu for aprendendo mais, a dieta flexível, eu venho aqui, contar pra vocês, diante disso, eu sempre digo aqui, pra vocês, que, esse canal, é um canal, variado, então por favor gente, quando eu postar, outras coisas aqui, que vocês venham aqui, nem que for pra deixar, um curtir pra mim, tá, porque isso me ajuda muito, ainda mais esse tempo agora, né, de que, trabalho de todo mundo, deu uma caída, assim vocês me ajudam aqui, no canal, eu não postei esse tempo todo, porque eu não sabia, o que dizer, eu não sabia o que pensar, e eu tinha esse bloqueio, então eu tava falando pra vocês, no começo desse vídeo, e eu tô contando pra você agora, então, eu quero que toda vez, que eu vim aqui, se vocês puderem vir, pra deixar um curtir, pra mim, um gostei, eu vou lá muito, vou agradecer, e Deus abençoe vocês, e aí, vocês vão seguindo, e no dia que eu postar um vídeo diferente, vocês vão ver, e no dia que eu chegar a postar sobre a flexível, vocês também vão ver, porque vocês vão estar aqui no canal, certo, pessoas, então, como eu disse pra vocês, dos desafios agora, eu me aposento, por enquanto, por quê? Porque eu cheguei no momento, em que eu preciso cuidar de mim, eu espero que vocês entendam isso, se vocês tem um psicológico abalado, ou sofrem de compulsão, ou de ansiedade, vocês, se coloquem vocês num lugar, vocês que estão passando isso, vocês que, entendam que é como se eu estivesse passando isso, então, eu preciso me cuidar, sem a cobrança, sem, é porque essa cobrança vem, e eu me cobro também, então, eu quero continuar gravando pra vocês, só que eu quero que vocês gostem de outros vídeos, como eu já disse aqui no canal, porque essa cobrança, dos desafios, por enquanto, não tem mais, entenderam pessoas, e o que eu posso dizer, que eu posso sim gravar um dia, pra vocês verem da minha dieta flexível, que eu estou tentando fazer a dieta flexível, quando eu estou aprendendo e caminhando mais isso, eu posso trazer mais sobre a dieta flexível, como é que funciona, Bruna, e aí, tá funcionando pra você? Entenderam pessoas, porque talvez, se pra você também não funcionou cetogênica, ou não funcionou essa outra dieta, por quê? depois que terminavam elas, vocês sempre queriam comer a casa inteira, pode ser que pra vocês também sirvam, entendeu? Então, eu sempre estou aqui, pra passar pra vocês, o que eu estou fazendo, então, no ano passado, em que foi o ano inteiro de dietas, que eu realmente estava fazendo, eu mostrei pra vocês, então, eu queria mostrar pra vocês agora, como está sendo também, e claro, que seja fluido, que seja, como, leve, entendeu? Entenderam pessoas? Então, se eu quiser um dia mostrar pra vocês, pra vocês verem a minha alimentação, se eu, quando derem os resultados, e acontecer alguma coisa diferente, eu venho aqui, olha pessoas, e eu vou vir aqui feliz da vida, porque vai ser o que estiver acontecendo comigo, entenderam pessoas? Então, é isso, que eu venho aqui falar pra vocês, deixar o meu recado, eu não desisti, vai entrar agora, sábado vai fazer, sábado vai fazer, 16 dias, em que eu estou, na dieta flexível, em que eu estou caminhando, em que eu estou aprendendo, e tudo é bem devagar, porque você vai fazendo com calma, porque você vai descobrindo, como o seu organismo funciona, vai descobrindo, se é daquele jeito que ele gosta, que ele quer, entenderam pessoas? Então, eu não estou parada, tá bom? Eu acho que, o último vídeo que eu gravei aqui pra vocês, foi, primeiro dia tentando ficar em déficit, que faz parte da dieta flexível, né? Então, como vocês podem ver, desde aquele dia, eu estou na dieta flexível, e estou sempre tentando, eu não desisti, tá pessoas? E quando eu estiver mais firme, quando eu souber mais sobre isso, eu vou vir aqui, contar pra vocês, e dar força pra vocês, a força que eu dou pra vocês, isso vai ser sempre, tá? Então, o que eu posso dizer, façam, gravem, gravem isso que eu vou falar pra vocês, façam aquilo que dá certo pra vocês, pensa, isso que eu vou fazer agora, vai ser pra minha vida inteira? Beleza, ok, então vai fundo, continua, tá gente? Continua, quando eu falava pra vocês, que eu pensava em fazer as dietas, e pensava no depois, porque assim, vou fazer uma semana de jejum, vou fazer uma semana de dieta do ovo, vai dar um empurrãozinho na perca de peso? Vai, só que depois disso, gente, como você está numa super restrição, e depois você aumenta as suas calorias, vai dar um boom no seu organismo, o seu organismo, ele pode pegar todas essas calorias novas, que você vai ingerir, e segurar, por quê? Porque você estava comendo muito pouquinho antes, e ele está pensando que você vai passar fome de novo, qualquer coisa parecida, e não vai soltar, e vai agarrar pra ele, então, o que acontece, eu também pensava, o depois, depois que eu acabar a dieta do ovo, vai que eu queira comer os rebocos da parede, então, gente, por isso que eu não fiz mais desafios, entendam isso, e lembre-se sempre disso, façam aquilo que vai dar certo pra vocês, e que vocês vão conseguir levar pra vida inteira, certo? E deixando claro, não estou recriminando nenhuma, nenhuma dieta, como eu estou dizendo, façam aquilo que dá certo pra vocês, o que dá certo pra você, às vezes não dá certo pra mim, e o que dá certo pra mim, às vezes não dá certo pra vocês, certo pessoas? É isso, é tentando sempre, e o quê? E desistir jamais, desistir jamais, e eu estou muito, muito, muito feliz, eu quero ficar calma, não quero ficar ansiosa, porque eu sei, que os meus passos agora, vão ser bem devagarzinhos, bem devagarzinho, então pode ser que a minha perca de peso, seja mais lenta, mas, assim que eu tiver, alguma novidade, assim que eu souber mais coisa, sobre a dieta flexível, eu venho aqui, contar pra vocês, beleza pessoas, eu espero que vocês, continuem aí, me deem forças, porque sim, eu continuo precisando de vocês, eu continuo precisando da força de vocês, pra que eu não desista, e saiba que eu estou aqui, tô dando força pra vocês, certo? Também, vocês, não desistam nunca, tá? Não se desesperem, vocês caíram, vocês levantam, vocês tentem, porque a gente só vai chegar ao quê? Lá no nosso objetivo, se a gente não desistir, agora, se a gente cair, e ficar pelo chão, e nunca mais voltar, aí, a gente pode ficar, até muito pior, do que a gente já teve antes, entenderam pessoas? Igual, no meu caso, que já estava, que estava obesa, cheio de problemas, sei lá, na saúde, fica pior ainda, então não, não vamos desistir, vamos continuar lutando, e Deus na frente sempre. Certo pessoal, se eu falei demais, mas é isso, tamo junto, beijo, beijo, fiquem com Deus, e até, a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.